Fê, pergunta qual a principal fórmula para uma relação duradoura, sem perder a essência do amor. É a Vanessa que está perguntando. É muito simples. Nós, por exemplo, temos essa história, Vanessa, eu vou dizer a você uma coisa. Essa história, Vanessa, da tampa da panela, da metade da laranja, existe. Nós temos isso. Isso não é mentira. Basta você olhar nos nossos olhos. A Kika, de fato, eu dei sorte porque ela é minha amiga de infância. As nossas famílias eram amigas. Nós somos do Rio, eu sou do Rio, e ela era de São Paulo. Mas nossas famílias eram amigas. E essa moça se disse apaixonada por mim desde os 11 anos de idade. Eu já era um senhor, tinha 22 nessa época. Isso é 11 anos de diferença? É, quase. É, 10 para 11. E essa senhora me esperou mais de 20 anos. O segredo é muito simples. Você vai ter que criar, Vanessa, uma quadrilha de dois. Se ela disser, mata, eu digo, esfola. Nós temos essa ligação mais do que de afetividade, de amizade. Porque amizade é a sublimação do amor. Nós somos o casal talvez mais feliz do mundo, em todos os sentidos. Eu tenho 78, vou fazer 79. 78? Eu vou fazer 79 em julho. Você nunca fez plástica, né, Univou? Não, nunca fiz. E essa moça tem 68. E a nossa ligação, inclusive, na horizontal, é de adolescentes. É isso que eu queria saber. Eu ia esperar um pouquinho mais, enfim, mas você já deu a deixa. Ele ia esquentar o ambiente. Só para vocês entenderem, se tivesse uma luz vermelha hoje aqui, eu atrapalharia um pouquinho, eu deixaria um pouquinho mais. Ai, meu Deus. Olha, eles transam praticamente todos os dias. Estão melhorando um pouquinho agora, né? Deu uma espaçada? Kika, como que é isso, Kika? Me conta. Eu fui tese de um médico, eu fui tese de um médico. Ele é a alegria e o desespero dos entrevistadores. Porque ele fala mais do que eu não sei o quê. E, portanto, eu vou pedir a palavra. E agora está falando comigo. É isso, pronto. Vai lá. Química de pele. É química. É química. Pura química. Porque, assim, não dá para encostar. Você já ouviu falar isso? É elétrico o negócio. É uma coisa de louco. Eu não sei se existe uma forma lá que a gente é moldado ali e separaram as metades, um veio homem, outra veio mulher. Mas é a mesma massa, é uma atração, não é fatal, mas é uma atração maravilhosa que nós temos. E rola. Nós nunca tivemos nossos traumas de infância eu tive o meu pessoal, ele teve o dele. E isso não tem uma vírgula para atrapalhar o nosso relacionamento e o desenvolvimento da nossa relação sexual. Você, por exemplo, você é dessas mulheres que gostam de apimentar a relação? Como é que é isso? Conta para mim. Sim. Eu acho que, assim, a vida de um casal, 37 anos depois... Até porque, para você transar praticamente todos os dias, você tem que dar uma apimentada. É, lógico, você tem que ter criatividade também. Você é criativa? Ah, eu sou um pouco criativa. Mas não precisa muita coisa. Aqui que é muito fina, não é? Você sabe de uma coisa? Minha mãe morreu com 42 anos. Nossa, jovem. Meu pai casou de novo. Você parece mais sua mãe ou teu pai? Eu sou mais meu pai. Ah, eu sou mais meu pai. E meu pai casou de novo com uma amiga nossa de família, que foi a minha outra mãe. Eu amava a minha madrasta como se fosse minha mãe. A minha boa-adrasta. A avó dos meus filhos, que minha mãe não conheceu os netos. Então, essa minha madrasta, essa minha boa-adrasta, tinha paixão por ela. Porque é coisa de amigo, de família, aquela coisa de um lado e do outro. E ela disse uma vez, quando eu estava solteiro, elas já deviam ter armado tudo. Porque ela contou para o meu pai que gostava de mim, e pediu para o meu pai sigilo. E meu pai nunca me contou nada. E por baixo do pano, eles fizeram um tricô, que vocês não fazem ideia. E ela chegou e me disse, meu filho, você podia, não sei o que, e tal. Eu disse, mãe, por que você está sugerindo que eu pegue a Kika, leve para um motel e descubra se tem química de pele? Porque ela me deu uma aula de química de pele antes. É isso que você quer que eu faça, mãe? Ela olhou para mim e disse assim, é. A minha mãe drástica ia à missa duas vezes por dia. Eu tenho...